Bem-vindos ao Em Dupla com Consulta, meu nome é Lucas Leite e hoje nós vamos falar sobre os conflitos no Cáucaso com o Heitor Loureiro. Aproveita que você está aí, se inscreve no canal, ativa as notificações, deixa o seu like, seu comentário e segue a gente nas redes sociais, as minhas, as dafeias do canal, que aparecem para você aqui na nossa descrição e também no card final. E se você apoia o nosso trabalho, se você apoia o Em Dupla com Consulta, a democratização do conhecimento, vai lá nas nossas plataformas de apoio, de financiamento coletivo, lá pelo Catarse ou pelo PicPay. Nós temos formas de recompensa e de apoio e a que for melhor para você, você pode nos ajudar, vai ser de muito bom proveito para ajudar a gente a manter esse projeto por mais tempo ainda. Heitor, de volta, olha que coisa boa, finalmente conseguimos e vamos querer mais vezes, porque eu já tenho muitos assuntos que eu sei que eu vou querer discutir contigo. Mas então, muito feliz aqui, muitíssimo obrigado pela sua presença, por favor, apresente-se novamente para aqueles que ainda não o conhecem. Obrigado, Lucas, por me receber mais uma vez no Em Dupla com Consulta. Antes de começar a gravação, eu quase dei um pulo lá no terra do meu prédio, subi os sete andares de escada para lembrar daquela vez que a gente gravou na tua casa e tinha acabado a luz, e daí a gente subiu de escada tantos e tantos andares. Dez andares. Dez andares, pois é, eu estou no sétimo, teria que subir uns a mais ainda. E era finalzinho de 2019, um ano puxado, pesado para a gente, eu estava pensando, mas está acabando o ano 2020, vem aí, a gente vai começar com um ano novo com mais energia, um ano melhor, né? Só que não, né, Lucas? Não, não rolou muito. Pois é. Mas brigadão, eu sou Heitor Loureiro, professor de História, de Relações Internacionais, sou mineiro de Juiz de Fora, mas já moro em São Paulo há uns 10 anos, sou flamenguista, como um bom mineiro de Juiz de Fora. Exato. E falo sobre o Cáucaso, falo sobre a Armênia, tomo mate argentino, então não faço muito sentido, não. Espero que nos próximos minutos aqui eu consiga fazer algum, pelo menos. Eu sou também host do podcast, o nome disso é Política, que vocês podem encontrar nos feeds agregadores da vida como Ondem Podcasts, que a gente está dentro da rede do O nome disso é Mundo, então também estou por lá e o senhor Lucas Leite me deve uma visita, inclusive. Devo mesmo. Pagarei. É isso, personagem, pessoa maravilhosa. Mais uma vez a gente recebe o Heitor aqui com muita felicidade para falar sobre um tema que não tem recebido tanta atenção, o Cáucaso em geral. Eu não vi tantos trabalhos sobre o Cáucaso em geral nas relações internacionais. A gente consegue achar algumas coisas sobre os Balcãs, tem algumas coisas sobre Ucrânia. Quando a gente vai para essa região, quando vai para o Cáucaso, para a Ásia Central, a gente percebe que há meio que um vazio de estudos, especialmente aqui no Brasil. Então, acho que essa é a oportunidade única, né, com alguém que tem muito conhecimento sobre essa região, para a gente esclarecer um pouquinho para os nossos inscritos, para os nossos ouvintes, sobre esses conflitos que acontecem ali já há algum tempo. Conta para a gente, então, eu acho que é melhor a gente fazer uma introdução, né? Por que aquela região tem conflitos? Vamos começar assim, como se fosse simples resolver dessa forma. Mas, basicamente, de onde vêm os conflitos? Por que há uma questão específica entre a Armênia e a Azerbaijão, por exemplo? Acho que a gente pode começar daí. Beleza, Lucas. Realmente é uma área, uma região que recebe pouca atenção no Brasil, ainda que tenhamos alguns estudos, algumas pessoas que se dedicam a entender aquela região. Mas, uma rápida olhada no mapa já nos ajuda a entender a complexidade da situação, porque o Cáucaso, a parte sul do Cáucaso, que é onde fica a Armênia, Geórgia e Azerbaijão, é uma esquina do mundo. Tem ali a parte leste da Turquia, a parte norte do Irã e a parte sul da Rússia. É uma região ali apertada entre o Mar Cáspio e o Mar Negro. Então, é um encontro, uma encruzilhada de povos, de culturas, de religiões, de interesses. Isso historicamente, desde que a humanidade se entende assim. Então, é de fato um lugar muito complexo, um lugar de várias línguas, várias religiões. Isso dá uma dimensão da dificuldade que é estudar aquela região. O meu foco é a Armênia, a minha área de estudo é a Armênia, o genocídio armênio, a diáspora armênia. Da última vez que eu estive aqui, foi justamente falando sobre o conceito do genocídio. E a gente bateu aquele papo aquela vez. Aliás, uma discussão que voltou agora à pauta. O que é genocídio, o que não é genocídio. Aquele vídeo continua atual. Nós vamos colocar no card aqui, inclusive. E quem quiser assistir depois. E só um comentário. Você oferece um curso sobre Armênia nesse momento, né? Mensalmente você tem oferecido esse curso, né? Sim, eu ofereço junto com a minha amiga professora Monique Chorhachevski um curso sobre os armênios do Império Otomano à diáspora. Daí passando pelo genocídio e pela dispersão dos armênios pelo mundo. E dando um panorama também sobre o que era o Império Otomano nos seus últimos dias. Império Otomano, cuja herdeira é a Turquia, que também tem uma influência muito grande no Cáucas. A gente vai falar disso hoje também. Mas só para situar o nosso espectador aqui, Lucas, eu acho que é importante a gente entender uma coisa quando fala do Cáucaso. Quando a gente olha para o mapa e vê lá três países, Geórgia, Armênia e Azerbaijão, a gente não pode se deixar enganar por isso. Ah, então são três países, não. Porque ali tem as verdadeiras fronteiras invisíveis, né? Como já diriam nossos amigos Felipe e Matias do Xadrez Verbal. Porque é uma região cheia de esclaves e enclaves, cheias de regiões autônomas, de grupos étnicos e linguísticos diferentes do país que os abriga. Então é uma região muito complexa. Para o espectador perceber a região da Tietchania, por exemplo. Só que está na região norte do Cáucaso, não na região sul, que é a que a gente vai falar aqui hoje. Ou seja, é um lugar muito complexo e um lugar que tem uma guerra ativa desde 1988, que é a guerra entre a Armênia e a Tietchania. E Azerbaijão. Aqui a gente está falando de um período ainda no qual os dois países eram repúblicas socialistas soviéticas. E que no fim da União Soviética, esses dois países se enfrentam pelo controle de uma região que fica no meio. Fica entre a Armênia e o Azerbaijão, que é uma região chamada de Nagorno-Karabakh. É o nome internacionalmente conhecido é de Nagorno-Karabakh. Os armenos chamam de uma forma, os azeris chamam de outra forma. E como qualquer região complexa, às vezes o nome do lugar já é o suficiente para começar a briga. Então, também a gente não vai entrar aqui nessa seara hoje. Eu vou usar os nomes estabelecidos internacionalmente. Mas é importante a gente dizer que essa região, que é de maioria populacional armênia, historicamente muito ligada ao povo armênio, estava sob controle da República Socialista Soviética do Azerbaijão. Em 1988, começa uma disputa por esse território para que ele voltasse a ser parte da Armênia. Então, deixasse de ser parte da República do Azerbaijão Soviético. E ali começa um confronto, começa uma série de perseguições e de brigas envolvendo armênios e azeris. Também um dado importante para a gente ter aqui um contexto. Os armênios são cristãos e os azeris são muçulmanos xiítas. Os azeris têm uma conexão histórica, religiosa e cultural muito forte com os iranianos, com os persas antes e com os iranianos. Então, é importante a gente falar isso também. Então, começa ali uma disputa que transcende a União Soviética. Depois a União Soviética termina, os dois países se tornam repúblicas independentes. E a Armênia independente, o Azerbaijão independente, continua esse conflito que está até hoje aberto. Em 1994 a gente tem um cessar-fogo, então, tecnicamente, não há mais conflitos na região. Só que, de vez em quando, nós temos algumas escaramuças por ali. E o que a gente viu no último mês, no mês de julho de 2020, foi um dos períodos mais dramáticos desses enfrentamentos entre armênios e azeris desde o final da União Soviética. Então, você mostrou para a gente que tem a ver com aquela distribuição que foi feita, a rebelia de vários grupos étnicos, de religiões, durante o período da Guerra Fria. O pós-Guerra Fria vai ser, portanto, um ponto de inflexão para esse turbilhão de conflitos e diferenças, e de uma alteridade que ganha uma força maior. E, se isso, de fato, acontece, de que forma isso evoluiu nesses últimos 20 anos, mais ou menos? Sim, os anos 90 foram muito difíceis para todos os países que compuseram a União Soviética. Nos anos 2000, com a situação já mais estável, sobretudo com a ascensão de Putin na Rússia, e o interesse muito grande da Rússia de manter ali olhos bem abertos e garras, prontas para atacar qualquer tipo de ameaça ao interesse russo no Cáucaso, a situação ganhou alguns contornos. E aí era interessante a gente falar um pouco disso. Primeira coisa que a gente precisa pontuar é que o Azerbaijão, os azeris, o povo do Azerbaijão, são etnicamente turcos, inclusive de língua turca. Então, há, inclusive, uma retórica muito conhecida, que é a de um povo, dois países. Então, um povo, o povo turco, e dois países, o Azerbaijão e a Turquia. Com uma influência muito marcada aí, com uma diferença, melhor dizendo, muito marcada, que os turcos são, em maioria, sunita e os azeris são, de maioria, xiita. Então, quando da guerra de Nagoro Karabakh, guerra essa que, como eu dizia, não acabou até hoje, tem um cessar-fogo, mas a guerra não foi resolvida, e, na prática, os armênios, eles dominam a situação porque eles têm o controle desse território em disputa. E isso irrita muito o Azerbaijão, irrita muito o Baku, porque considera os armênios invasores do seu território soberano. Quando da guerra, portanto, a Turquia corre e fecha suas fronteiras com a Armênia. Então, a Armênia, que é um país que está aqui, vamos supor, tem de um lado o Azerbaijão, com quem está em guerra e não tem relações, do outro lado a Turquia, que fechou suas fronteiras para apoiar o Azerbaijão. Então, a Armênia tem, a leste e a oeste, fronteiras fechadas. Ao sul é o Irã, que é um parceiro importante da Armênia, mas também tem todos os seus problemas econômicos, políticos, que a gente sabe muito bem. E, ao norte, é a Geórgia. Mas o principal aliado da Armênia é a Rússia. É a Rússia. A Rússia tem uma grande base militar na Armênia, a pouquíssimos quilômetros da fronteira com a Turquia, inclusive, coisa de cinco quilômetros com a fronteira da Turquia. Então, a Armênia é uma espécie de posto avançado da Rússia no Cáucaso. E, como a gente sabe muito bem também, inclusive hoje fazem 12 anos, a Rússia tem um problema com a Geórgia. Então, imagina o que é esse país, essa Armênia, estrangulada, numa situação, num território bem complicado, cujos vizinhos são hostis, ou, pelo menos, não são os melhores vizinhos do mundo. E o principal aliado é a Rússia, que tem inimigos ou adversários na região. Então, nesse sentido, a gente precisa entender que há, do ponto de vista geopolítico, ali um cenário bem, bem, bem complexo, bem diversificado e bem problemático. O Azerbaijão é um país que tem foco muito grande nos hidrocarbonetos. O Azerbaijão é um país rico em petróleo e gás. Inclusive, fornece petróleo e gás para a Turquia e para a Geórgia. E, com isso, nos últimos anos, naquela época do boom das commodities, que a gente conhece tão bem aqui no Brasil, o Azerbaijão fez muito dinheiro e conseguiu se tornar um país muito rico, desenvolvido. E a gente vê isso em grandes eventos, como, por exemplo, o grande prêmio de Fórmula 1 em Baku. E isso fez com que a situação ali no Cáucas ficasse ainda mais delicada, porque a Armênia se via numa situação de estragulamento econômico e o seu principal adversário, com uma economia muito pungente e muito forte. Isso fez com que a Armênia abraçasse os russos. A Armênia abraçou a Rússia porque tinha, em Moscou e no Putin, a única garantia da sua sobrevivência. Nessa retórica armênia, os armênios falam muito disso, isso também é um jogo retórico político, de falar que está cercado por inimigos e que precisa dos russos, portanto. E, nesse sentido, a gente teve uma oligarquia no poder na Armênia por muitos e muitos anos, desde o colapso, até dois anos atrás, até 2018, que se manteve no poder na Armênia, justamente nesse uso da retórica de, olha, precisamos de um governo forte, próximo a Moscou, próximo ao Putin, para resistir aos nossos inimigos turcos e azeris. Então, a situação ali também, Lucas, ela tem que ser vista de uma outra perspectiva, que é o seguinte, o conflito, o conflito entre a Armênia e a Azerbaijão, o conflito no Cáucas, de uma maneira geral, ele interessa para vários atores. Interessa para a Rússia, no primeiro momento, porque a Rússia, ela mantém a região sob o seu controle. Muita gente analisa que a ocupação russa de setores e de regiões da Geórgia, em 2001, por conta disso, a Geórgia se aproximava do Ocidente dos Estados Unidos, até em vias de entrar para a OTAN, e a Rússia considerou isso uma afronta, um absurdo, e dali partiu para uma ofensiva contra a Geórgia, bagunçando as fronteiras georgianas, e assim impedindo que a Geórgia fizesse qualquer tipo de movimento em direção ao Ocidente. Isso também pode ser aplicado à Armênia e Azerbaijão. Então, com o conflito entre esses dois países, a Rússia se mantém como um player importantíssimo na região. Então, vende armas para os dois países, sempre se coloca como a negociadora e a mediadora entre Armênios e Azeris, e não tem, vamos dizer assim, um interesse que a situação seja resolvida. Do ponto de vista do Azerbaijão, nós tivemos um presidente lá por 10 anos, que foi o rei Dar Aliev, que quando morreu passou o bastão, por assim dizer, para o seu filho Ilhan Aliev, que está lá no poder já há 13, 14 anos. Ou seja, uma mesma família domina o Azerbaijão desde que o país se tornou independente da União Soviética. E no caso Armênia, até 2018, nós tínhamos uma oligarquia que também se baseava nessa dependência da Rússia, nessa questão do inimigo externo, o inimigo a ser combatido, para se perpetuar no poder, até que houve uma mudança política nos últimos anos por lá. Então, é uma situação que tem vários interesses ali, interesses geopolíticos maiores, interesses locais, das elites políticas locais, que impede que haja uma resolução daquele conflito. E que nos últimos dias, por conta, nos últimas semanas, por conta das investidas que nós tivemos na fronteira entre Armênia e Azerbaijão, num conflito que está agora candente, a gente tem a entrada de outros atores na região também. A Turquia, por exemplo, que eu falei mais cedo, tem feito exercícios militares conjuntos na região do Cáucas, na região de Narit-evan, que é um esclave. O Azerbaijão tem a maior parte do seu território aqui, daí tem a Armênia e tem um pedacinho do Azerbaijão do outro lado, que não é contínuo ao território Azeri, que está entre a Turquia, a Armênia e o Irã. Então, nós temos movimentações de tropas Azeri e turcas nesse território nos últimos dias. E o nosso espectador vai falar assim, poxa, mas até aí novidade nenhuma. Você falou que os turcos apoiam os Azeris já há muito tempo, e coisa e tal. Sim, beleza. Só que agora a gente sabe qual que está a situação, como que está a situação entre russos e turcos, por conta da guerra na Síria e, mais recentemente, por conta das questões na Líbia. Então, a preocupação de quem analisa esse conflito no Cáucas ou quem analisa a situação no Cáucas é muito mais do que apenas um conflito que, ah, eles já estão brigando há 30 anos. Então, qual que é a novidade? A novidade é que o equilíbrio de forças na região mudou e que Erdogan, Putin têm agora outros interesses e outras questões maiores e o Cáucas pode se tornar mais um tabuleiro desse jogo de xadrez. Ou seja, como nada tem sido fácil em 2020, por que não dificultar um pouquinho também aquela região? A Rússia nunca negou o seu status de potência e ela deixa muito claro isso, quase como uma zona vital ali em relação ao leste europeu, em relação à parte da Ásia Central, ao Cáucaso, independentemente dela ter perdido o status de outra superpotência que disputa o controle da ordem, do sistema internacional. Então, não existe isso de não colocar a Rússia no cálculo. Muita gente acho que ignora isso em várias das suas formulações e leituras contemporâneas. E eu acho que tirar a Rússia de qualquer leitura hoje está fora de cogitação. E a Turquia, que tem crescido em termos militares, crescido em termos políticos, geopolíticos ali na região, tornou-se um dos maiores atores. Você falou bem da questão da guerra da Síria. E hoje isso está levando a alguns problemas, porque a Turquia faz parte da OTAN. A Turquia, supostamente, ela é um braço, ela seria uma superextensão dos ocidentais em relação à região. Só que ela tem adotado uma política cada vez mais autônoma, uma política muito mais voltada para interesses próprios. E agora entra a questão da Rússia. Como que fica interesses de, por exemplo, países como China e Estados Unidos nesse contexto? Porque eu imagino assim, ok, nós temos Irã, nós temos Turquia, e nós temos Rússia como três principais atores em meio a esse conflito. Mas, provavelmente, existem interesses externos aí, quando a gente fala de uma disputa nova que está surgindo, né? Especialmente quando a gente fala da Rota da Seda ou de um pivô para a Ásia dos Estados Unidos. Existe uma leitura específica desses países ou de outras mais regiões acerca disso? Sim, a gente, de novo, como eu comentava, né? A Geórgia é um país que, ali para 2007, 2008, teve uma aproximação com os Estados Unidos, que assustou Moscou. E foi parte daquela equação que levou à Guerra da Geórgia em 2008. O que aconteceu durante as Olimpíadas? Lembro muito bem disso, Lucas. Porque a delegação da Geórgia teve que voltar, né? Eles tiveram que abandonar os Jogos Olímpicos de Pequim, na China, e voltar para a Geórgia por conta do conflito. Isso magoou muito os georgianos, né? O povo da Geórgia. E isso faz com que a retórica na Geórgia seja anti-Rússia, né? E, portanto, pró qualquer coisa que pareça ser uma alternativa ao Kremlin. Eu gosto de falar, né? Eu uso... Tem duas imagens que eu uso quando eu falo da Rússia para os meus estudantes, né? Eu dava uma disciplina que eu gostava muito, que era a análise de políticas externas das grandes potências. E eu sempre falava da aula de Rússia o seguinte. Olha, a Rússia sempre foi, é, e talvez sempre será uma grande potência. Porque a gente está ficando velho, né, Lucas? Eu mais velho que você. Eu já tenho barba branca, cabelo branco. Você está aí com esse chassi mais bem tratado do que o meu. Mas eu acho que para os estudantes que têm 19, 20, 21 anos hoje, né? Que não pegaram aquela coisa, né? Do império soviético ou da... Meu Deus, mas como foi possível que o império soviético caísse, né? Aquela coisa da Rússia grande. Parece uma novidade a Rússia, né? O Putin e a Rússia potência. A Rússia querendo desafiar os Estados Unidos. Mas não, né? Na verdade, o que passou nos anos 90 e na primeira parte dos anos 2000 foi a exceção. Foi uma Rússia fora do jogo, né? Uma Rússia que tentava se recompor após um colapso gigantesco, né? E hoje a Rússia se posiciona como ela sempre se posiciona na região. E esse é o segundo ponto que eu sempre lembro dos alunos. Eu falo, olha, o Cáucaso, para a Rússia, ela é o que era, ou melhor, ela é, assim, de maneira análoga, o que era, ou é, a América Central e o Caribe para os Estados Unidos. Então, é o território que eles acham que é deles e que ninguém vai mexer. E pronto. Eles, então, vão intervir ali, como interviram várias vezes ao longo da história. Pensar no século XIX, na Rússia do século XIX, no Império Russo, portanto, uma expansão colonial russa foi feita para o Cáucaso. Inclusive, às custas da morte de milhares de circassianos, que é um povo do Cáucaso Oeste, que foi deportado em direção ao Império Otomano. É um povo muçulmano. Inclusive, o grande símbolo dessa colonização russa daquela região é a cidade de Sochi, onde teve jogos de inverno, onde teve sede da Copa do Mundo e GP de Fórmula 1. E como um símbolo da conquista russa daquela região. Sem falar de Tietchania, sem falar da Abikácia e da Ossétia, que a gente já comentou aqui, e sem falar do conflito entre Armênia e Azerbaijão. Voltando algumas casas, nos anos 80, quando os primeiros conflitos apareceram entre Armênios e Azeris, o Exército Vermelho entrou quebrando tudo. Em Nagoro Karabakh, entrou reprimindo todo mundo. E teve episódios em Baku, inclusive, capital da Azerbaijão, de grande repressão do Exército Vermelho sobre a população Azeri que protestava contra Moscou. Ou seja, poucas ideias naquela região se tratando da Rússia. Eles não querem influência, ingerência de outras potências no quintal deles. Então, qualquer movimento chinês ali, qualquer movimento norte-americano e qualquer movimento turco, que é o que a gente está vendo hoje, vai ser visto pelo Kremlin como uma forma de ameaça, uma forma de provocação. Durante as últimas escaramuças que a gente teve entre Armênia e Azerbaijão, no mês passado, em julho, a gente viu uma movimentação muito rápida da Turquia numa tentativa de apoiar, de mostrar suporte ao Ilhan Aliyev e ao Azerbaijão. Do dia para a noite, a Rússia organizou um exercício militar gigantesco no Mar Cáspio e no Mar Negro. Mostrando, falando, olha, se vocês querem brincar, nós vamos brincar. Então, um exercício militar gigantesco, algo que não havia sido pensado, não havia sido programado e que foi feito com uma demonstração de força. Nós temos aqui garrafas para vender, porque o medo do Putin, do Kremlin, o medo da Rússia é ver aquela região cair na órbita de outras potências. É uma região, como você disse, vital para a Rússia. No contexto da Guerra Fria, com a expansão da OTAN para o Oriente, colocando a Turquia dentro da OTAN, a fronteira da OTAN com a União Soviética era justamente o Cáucaso, justamente a Geórgia, a Armênia e, do outro lado, a Azerbaijão. Então, é um território vital, além de ser um território riquíssimo, é um território com gás natural, com petróleo, como eu disse antes. A gente sempre lembra que o Azerbaijão é conhecido como a terra do fogo, The Land of Fire é o slogan, o mote do Azerbaijão, por conta do petróleo, por conta do petróleo que jorrava ali, e o gás natural que jorravam ali há séculos, há milênios, e aquilo era uma espécie de divindade para os povos da região, do zoroastrismo e todas aquelas religiões que antecedem as religiões monoteístas naquela região. Então, é uma região muito rica, uma região geopoliticamente crucial no mundo contemporâneo. A nova rota da seda passa pela região da Ásia Central, vem para o Cáucaso para poder acessar o Mar Mediterrâneo, também pela região da Ásia Menor, da Turquia, portanto. Então, é uma região, de novo, nunca deixou de ser, é e sempre será uma região muito importante para o equilíbrio global. Esse conflito, então, ele é, de fato, central para as grandes potências, em um momento de maior multipolaridade, no momento que as placas tectônicas do mundo estão se mexendo novamente e que novos atores estão surgindo. E aí, as pessoas podem pensar, né? Armênia e Azerbaijão, países que não são relevantes. Mas, não, você mostrou que não tem esse negócio de irrelevância quando a gente fala de poder, de influência, de presença, de recursos. E é um conflito que está há algum tempo aí na perspectiva da geopolítica do Cáucaso e que, portanto, merece uma atenção, né? Então, o que você acha agora que tem de perspectiva futura? Como é que a gente enxerga esse conflito agora, em 2020? Esse conflito, primeiro, a gente não... Talvez não tenha um espaço aqui para falar um pouco o que foi essa escalada de tensão entre Armênios e Azeris nos últimos dias, nas últimas semanas. Mas eu, recentemente, gravei uma coluna para o Xadrez Verbal, a convite do Felipe e do Matias. Então, a gente pode deixar a referência também para o espectador, se quiser escutar depois, e entender ele um pouco dia a dia como que a relação ficou mais quente do que ela já é. Então, feito esse disclaimer, como diriam os jovens, e tentando responder a sua pergunta, que eu não tenho uma resposta, mas eu vou aqui fazer um ensaio de resposta, né? Ou, pelo menos, um início de conversa, para, quem sabe, a gente falar depois nas redes sociais ou nos comentários do vídeo, a gente poder continuar conversando sobre. É um conflito, você falou muito bem, né? Parece pequeno, parece ser até uma coisa, né? Olha, que exótico, né? Armênia e Azerbaijão. Não sei nem onde fica isso no mapa, né? Por que esses caras estão falando disso? Porque são dois países realmente muito pequenos, geograficamente, pequenos na população, só que dentro de uma região muito complexa. Dentro de uma região muito complexa e países que têm projeção internacional interessante. porque, de novo, o Azerbaijão é um país importante economicamente, é um país fornecedor de gás natural e petróleo para a sua região, né? E a Armênia é um país que tem uma diáspora muito grande, é uma diáspora muito importante. A Armênia tem mais armenios vivendo fora do país do que dentro do país. Inclusive, os nossos amigos do Sistema Vadaum, que a gente já também teve a oportunidade de conversar sobre isso por conta do episódio que eu gravei junto com o Felipe e com o Geraldo do Chutando a Escada, que também vai aparecer em algum lugar, no card, na descrição, não sei. E também a diáspora da próxima presidente dos Estados Unidos, Kim Kardashian. Eu estou nessa pauta, nessa defesa aqui, esperando que o Kanye West seja só uma desculpa. Na verdade, a candidata é a Kim Kardashian. O Kanye West falando que ele é candidato só para a atenção vir nele, né? E daí, na hora certa, ele vai falar não, não, uma candidata é a Kim. Então, isso vai acontecer. Ah, eu tenho esperança. Nossos fãs das Kardashian vão ficar muito felizes. Eu aprendi que fala-se Kardashian com você, inclusive. Dizem alguma coisa, Lucas. Ficou honrado agora, cara. E para quem pode estar começando a ficar nervoso com esse papo, pensem que nada pode ser pior do que o Trump. Então, a Kim Kardashian pode ser uma grande estadista. Bom, aqui, palhaçada à parte, a gente tem esses dois países com uma capacidade de mobilização de parceiros, de aliados, de atores muito grande. E isso é problemático também, porque, ao fim e ao cabo, Lucas, quem sofre é a população de Armênia e Azerbaijão, que se enfrentam nesses confrontos, que se enfrentam nas fronteiras, que perdem as suas casas por conta de bombardeios que saem de um lado e do outro, por conta de drones. E quem sofre é aquela população. E essa população que tem o interesse que o conflito seja resolvido. Mas tantos outros interesses e outros atores que pairam por ali acabam postergando essa resolução. Eu acho muito difícil, Lucas, uma resolução rápida daquele conflito. Por quê? De novo, nós temos a Armênia, nós temos o Azerbaijão, nós temos uma parte do território Azeri internacionalmente reconhecido como território do Azerbaijão sob controle armênio. Então, é um território de língua armênia, de população armênia, religião cristã, moeda armênia, passaporte armênio, tudo, mas está dentro do Azerbaijão. Então, o Azerbaijão jamais vai aceitar perder esse território para a Armênia. Para a gente só aqui falar um pouco melhor sobre isso, esse território hoje se reconhece como sendo uma república independente. Ou seja, o Azerbaijão fala que Nagoro Karabá é parte do Azerbaijão, a Armênia fala que Nagoro Karabá é parte da Armênia e Nagoro Karabá fala que é um país independente. Então, os armênios não vão aceitar perder o controle de Nagoro Karabá. O Azerbaijão não vai aceitar perder esse território para a Armênia. Então, é uma situação, de fato, paralisada, congelada. Nas negociações que nós temos há muitos anos, negociações que são feitas num grupo em Minsk, não sei como chama isso em português, mas tem co-chair, são países que compartilham ali as cadeiras da negociação. São França, Rússia e Estados Unidos, junto com a Armênia e a Azerbaijão. E o principal desafio dessas negociações é que o Azerbaijão não aceita que Nagoro Karabá seja a parte independente na negociação. Para o Azerbaijão, as negociações têm que ser entre a Armênia e a Azerbaijão. E para os armênios, eles falam que a negociação tem que ser entre a Armênia, a Azerbaijão e Nagoro Karabá. Afinal de contas, aquele povo, aquele país, tem que ter os seus interesses atendidos. Mas também é uma jogada interessante do governo da Armênia, porque, lógico, que eles vão votar junto com os armênios. É um negócio meio Estados Gerais na França pré-revolucionária, dois contra um e tal. Então é um impasse. É um impasse que não tem resolução simples. Enquanto isso, a população de Nagoro Karabá sofre, a população da Armênia sofre, a população do Azerbaijão sofre. Nós temos milhares de refugiados do Azerbaijão que tiveram que sair de Nagoro Karabá quando a guerra aumentou de tom e foram para a periferia de Baku e lá vivem até hoje, em situação de favelização. E aí a gente pode discutir também por que, já que o Azerbaijão é um país tão rico, por que não colocou as pessoas num contexto melhor de moradia. E muita gente vai falar não colocou porque usa dessas pessoas, situação precária, como propaganda, como refugiados que têm que voltar para o território do Azerbaijão. Ou seja, é uma situação dificílima, Lucas. Sem resolução simples e se eu soubesse uma maneira de resolver, eu já estaria por lá tentando vender meus serviços como negociador da paz mirando um Nobel de Nobel da Paz, já que de literatura eu jamais alcançarei. Não tem interesses facilmente conciliáveis por ali. E spoiler, também não tem no Chipre, também não tem na Síria, também não tem em Israel-Palestina, também não tem na Líbia. Então, de novo, eu acho que na Ucrânia, na própria Georgia, ou seja, eu acho que o nosso exercício aqui, Lucas, é colocar o conflito do Cáucaso na mira, na mira talvez seja uma péssima imagem para falar, mas na lente de aumento do nosso espectador, do estudante de RI, do internacionalista, colocar esse conflito na lente, na mesma lente que ele vê os conflitos no Oriente Médio, os conflitos no Norte da África, os conflitos na Ucrânia, nos Balcãs, porque esse conflito, e aí voltando para o que você disse logo na abertura, ele está há muito tempo sem ser estudado, observado de maneira atenta pelos analistas no Brasil e no mundo de uma maneira geral. Então, acho que chegou a hora de colocá-lo no centro dessa perspectiva, dessa análise. Pessoal, vocês viram então que dá para aumentar um pouquinho o nosso radar em relações internacionais. Muita gente se pergunta, eu quero sair dos temas tradicionais. Eu gosto dessa palavra, tradicional, como se fosse uma pré-definição do que é importante. Quero parar de estudar Estados Unidos, China, etc. Beleza, gente, vamos começar a estudar então mais da Ásia, mais da África, vamos para a Oceania, voltar um pouco para a América Latina. Está na hora da gente realmente expandir a nossa capacidade de entendimento desses fenômenos, desses conflitos, dessas regiões aqui no Brasil. Vamos deixar de ser um pouco preguiçoso e procurar um pouco mais expandir essas áreas no nosso radar das relações internacionais. E para isso, o Heitor foi de grande ajuda e eu agradeço novamente demais pela sua participação. É sempre um prazer enorme tê-lo aqui conosco. Pretendo um dia, prometo, juro, participar do podcast. Nós ainda vamos conseguir organizar isso. Então, obrigado de novo, Heitor. Volte quantas vezes quiser. Valeu, Lucas. Obrigado. Te espero lá no Nome de Ser Política. O tema, a sua escolha, se quiser falar de Harry Potter ou futebol de Minas Gerais, a gente arruma uma desculpa para isso. Agradeço mesmo. Uma vez, me colocaram, fizeram a loucura de me colocar para dar aula para o primeiro semestre. E aí, uma menina levantou a mão e falou, professor, você acha que eu tenho que estudar que língua? Eu falei, russo ou turco. Eu acho que nunca mais a vi. Então, não sei se ela se assustou. Mas, eu acho que é parte desse esforço ampliar as nossas visões de mundo, as nossas áreas de interesse e deixar de achar que os grandes atores são Estados Unidos, Grã-Bretanha, França, e o mundo é muito mais complexo do que isso. Eu tenho certeza também que os espectadores do Dupla com Consulta não têm essa visão, já tiveram a sua cabeça aberta em várias oportunidades por aqui que eu sei. E estou à disposição, estou disposto a continuar a conversa, continuar o debate lá no Twitter, arroba doutor Heitor, que foi uma arroba que eu tive que fazer por conta do Chutando a Escada, porque eu havia suspendido a minha conta do Twitter e aí quando eu quis voltar tinham roubado a minha arroba, Heitor Loureiro. Daí eu fiz um... Eu falei no Chutando a Escada que eu não gostava de ser chamado de doutor Heitor, porque rima, né? E aí pronto, foi a senha para todo mundo começar a chamar de doutor Heitor, doutor Heitor, daí eu só cristalizei a piada na arroba do Twitter. Então, estou por lá, doutor Heitor, para quem quiser me seguir também. Isso aí. Sigam o Heitor, a gente interage lá bastante no Twitter, assim como todas essas outras pessoas das quais a gente falou aqui, só gente maravilhosa falando de RI no Twitter. Twitter é a melhor rede, sai de todas as outras. Mentira, pode sair só das que você quiser, tá tudo bem. Sai do Facebook. E a gente se vê em breve. Obrigado, se você gostou, se inscreve, ativa as notificações, deixa o seu like, seu comentário e segue a gente nas redes sociais que vão aparecer lá no card final. Beleza. Valeu, Heitor, até mais. Obrigado. Tchau pra vocês. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho